Música Muito tem sido dito sobre o processo de decadência da chamada velha mídia, da sua perda de valor, de referência, da sua perda de importância como fonte de informação junto à sociedade. É um tema muito delicado que eu quero convidar você a participar conosco dessa conversa, mas antes dizer da nossa imensa satisfação em ter, em contar com a sua participação aqui nesse vídeo. Precisamos que você, na medida do possível, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, que você, na medida do possível, comente, ative o sininho, sempre dê uma conferida para ver se você continua inscrito no canal, o que pode acontecer de, de repente, por um desses fatores estranhos, a sua inscrição ter sumido. Sobre o assunto em si, claro que a pauta é voltada para uma youtuber, uma youtuber que, de repente, virou perseguida, e perseguida por escancarar a pobreza da mídia. A Bárbara não é jornalista, a Bárbara é dona de casa, faz os seus vídeos com uma boa dose de humor e ironia. E ela está se especializando em apontar as contradições, em desmascarar o discurso da mídia. E isso tem causado um profundo processo de rancor por parte dos jornalistas. Porque os coleguinhas, eles são incapazes de conviver com o contraditório e são incapazes de aceitar qualquer tipo de questionamento. E assim, a Bárbara vira um alvo de todo mundo. Bastou que o Twitter colocasse a sua conta como confirmada ou como identificada, aquele bichinho azul ali do lado, e caiu o mundo. Os jornalistas se sentiram agredidos, se sentiram violentados. Logo, a gente olhando alguns perfis certificados do Twitter, de jornalistas, só tem essa certificação por estarem na Globo ou em outro veículo. Porque o conteúdo que eles colocam para a sociedade é um conteúdo baseado em fake news, em mentiras reiteradas e sistemáticas e escabosas mesmo. E a Bárbara tem usado, da sua ironia, para desmascarar os coleguinhas, para escancarar e expor a podridão da mídia. Os ataques contra a Bárbara são os ataques que são direcionados a todos aqueles que não aceitam o politicamente correto e aqueles que passaram a descobrir o valor e a importância de questionar, de duvidar, de checar e de olhar. Atacar a Bárbara é uma demonstração de pobreza cultural e mental dos próprios jornalistas. Ameaçá-la com prisão, ameaçá-la com passar fome, ir para a cadeia, quem sabe ser violentada num presídio. Tudo isso tem sido praticado por jornalistas que sempre se escudaram na velha mídia e que agora estão sendo expostos. Ela teve coragem de expor a troca de mensagens? Teve. Porque os jornalistas também partem do princípio de que eles podem agredir, de que eles podem atacar, de que eles podem fazer o que bem entenderem. Basta que as outras pessoas aquietem e aceitem. Portanto, defender a Bárbara, que eu nunca a vi nem pessoalmente. Soube que ela esteve aqui no Cipec. Eu também estava. Mas nem cheguei a conversar com ela. Nem visualmente eu tenho memória de visualização real. Vejo ela pelos vídeos. Mas é importante destacar que esse processo que hoje nós vivenciamos é um processo extremamente revelador. porque mostra claramente que os jornalistas abdicaram do papel de informar e passaram a ser linchadores. Os jornalistas brasileiros viraram verdadeiros algozes da liberdade. E é estranho, porque eu, ao menos nos meus tempos de faculdade, eu sempre lutei, eu sempre sonhei com a liberdade de imprensa. Hoje, quem tem medo da liberdade de imprensa, acreditem, são os jornalistas da velha mídia. E sabem por quê? Porque eles se enclausuraram em suas verdades e se afastaram da sociedade. Exatamente a sociedade com a qual a Bárbara tem uma imensa facilidade de se relacionar e trocar informações, volto a dizer, com bom humor e ironia. Atacar a Bárbara é, num certo sentido, reconhecer que ela está fazendo o trabalho dela com muita competência. E isso é muito bom e é muito importante para o Brasil. E eu tenho certeza que também será muito bom e importante para o futuro da própria comunicação que surgirá desta lama onde hoje estes jornalistas jogaram a velha, podre e carcomida mídia, que de fonte de informação virou bunker de ameaças, bunker de criminosos. Se você concordar com este vídeo, compartilhe, divida em suas redes sociais. Para nós é muito importante saber a sua opinião, o seu comentário. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.